O método do estado de limites é um método semi-provavelmente. O sonho de toda comunidade científica e técnica seria termos um método totalmente probabilístico. Mas isso, por enquanto, ainda é um sonho, né? Nós temos, para facilidade de cálculo e em função dos estudos que ainda estão sendo utilizando o método parte determinístico, parte semi-probabilístico. Por quê? Porque tudo o que envolve o dimensionamento dos estudos, desde a dimensão do material, até as ações que solicitam uma estrutura, são variáveis que podem ou não acontecer, que variam de intensidade e isso, nesse momento, ainda é muito difícil para a gente trabalhar. Então, fazendo uma breve recapitulação, nesse método dos Estados Unidos, nós costumamos usar uma curva lógica legal para que possamos trabalhar com as curvas ligadas e todas aquelas tabelas que nós temos ligadas. Então, basicamente, o que o método dos Estados Unidos faz é majorar as ações, minorar as as diferenças, de tal forma que a probabilidade das ações, das solicitações de cálculo, das combinações de cálculo, serem maiores do que as resistências de cálculo, sejam muito pequenas. Isso, falando em estado de limite útil. Por que essa probabilidade tem que ser da ordem de 10 a menos 1? Por que isso envolve o colapso da estrutura? Isso envolve a perda material e a perda de vidas. Quando a gente fala em estados, limites de serviço, essas probabilidades já aumentam bastante se ela é de 5%. Então, ela é bem maior do que o estado de limite útil. Por que isso? Por que não há risco de ruptura, não há risco de colapso, não há risco de colapso, não há risco de colapso, mas isso pode envolver a não utilidade da estrutura. Então, é possível que essa probabilidade a favor da economia seja maior do que o estado de limite útil. Muito bem. Na simplificação do projeto, portanto, as solicitações de cálculo serão multiplicadas por um fator de ponderação das ações e esse fator de ponderação das ações estará multiplicando as solicitações da mesma forma, as resistências características serão divididas por um fator de ponderação das resistências, que depende do material, que até a versão anterior das últimas normas, ele era encarado como um Φ. Então, o γm nada mais é do que um sobre Φ que existiam nas normas antes das últimas mudanças. Então, o que está sendo feito aqui? O que está sendo feito é que a solicitação característica está sendo multiplicada por um fator de ponderação, de tal forma que ela tenha esta probabilidade de ser ultrapassada. ao mesmo tempo, as resistências características estão sendo divididas por um fator de ponderação, de tal forma que a probabilidade dela ser menor do que a característica de cálculo seja muito e esta distância é, efetivamente, o coeficiente de segurança do método do estado de líquido. E esse coeficiente de segurança é possível de ser calculado como logaritmo das resistências médias, dividido pelas solicitações médias, dividido pela variância ao quadrado das resistências, mais a variância ao quadrado das solicitações. Nós não vamos entrar neste mérito, no momento em que a gente está apresentando só o conceito do estado de líquido. Mas existem publicações que nos ensinam a calcular estes coeficientes de segurança. Muito bem, então esse afastamento representa a probabilidade, mais uma vez, a probabilidade de não violação de um estado de limite. Seja ele de um estado de limite último, seja ele de um estado de limite de ser visto, acontece que nós podemos já deduzir que estes coeficientes e estes coeficientes de programação para os estados de limites de serviço são menores do que para os estados de limites úteis. Por quê? Porque nós estamos abrindo mão da probabilidade de atingir um estado de limite de serviço a favor da economia de materiais. Bom, esse coeficiente de condenação, na verdade, é um produto de coeficientes parciais. No caso do fator de condenação das noções, aqui chamado de gama f, ele é um produto de três coeficientes. Então, gama f é igual a um gama, que nós vamos chamar de f1, vezes um gama, que nós vamos chamar de f2, vezes um gama, que nós vamos chamar de f3. E nós vamos dar um nome especial a este gama f2. E nós vamos dar também um sinal especial, que ele passará a se chamar si, e o nome dele será 4 por 8, de combinação. Muito bem, o gama f1, então, ele vai considerar a possibilidade, a probabilidade de ocorrência de ações que se afastem do valor característico. Então, o gama f1 puro é aquele coeficiente que vai levar em conta a variação pura da magnitude das ações. Então, esse fator, gama f1, considera a variação das ações, da intensidade das ações. O gama f2, que está sendo chamado mais para frente de si, é o chamado fator de combinação e, quando nós fizermos a combinação dessas ações, nós vamos deixá-lo muito bem explícito, muito bem explícito, na formulação que nós fizermos dessas combinações. E o que esse fator de combinação considera? Ele leva em conta as ações de diferente natureza, atuando combinadas, de tal forma que ele traduz, mais de uma vez, a probabilidade de todas elas atingirem, simultaneamente, valores máximos. Então, ele será chamado de si zero para os estados de limites últimos. E será chamado de si um índice qualquer, que pode variar um, dois, para os estados de limites de serviço. Então, percebam que nesse método de si zero para os estados de limites, ele introduziu aqui o conceito que não existia nem nas tensões de limites, nem no método de si zero para os estados de limites, nem no método de si zero para os estados de utilidade da estrutura, baseado também em fatores estatísticos. O terceiro componente do fator de combinação das ações é o gama-terro-3, e ele vai considerar a imprecisão na determinação dos efeitos das ações, das solicitações ou das tensões, e o efeito da variação dessa magnitude de discórcios que são gerados na montagem ou na execução. Então, por exemplo, quando nós fazemos uma viga articulada a uma outra viga de arco com uma ligação com o primeiro, nós sabemos que essa ligação não é uma rótula perfeita. Então, nós temos, e nós não consideramos esse efeito. Então, esses efeitos, lógico, a gente tem que buscar o máximo possível na ordem do efeito perfeita. O afastamento dos efeitos reais, em função do modelo, está sendo considerado no gama-terro-3. Da mesma forma, quando eu tenho uma estrutura em concreto armado, vigas e coronas, pela própria natureza do material, isto daqui é monolítico. entretanto, quando há momento pretor, existe uma certa estruturação, e nós sabemos que, quando nós calculamos a armação e o momento negativo nesta região, ele não será efetivamente aquele momento teórico. Ele terá momentos diferentes daquele momento teórico. E, no caso do concreto armado, existem outras variações também, que não existiriam na estrutura metálica. No caso da estrutura de madeira, existem grandes variações também, em relação ao aço e ao concreto. que cada uma destas situações geram imprecisões de caos. Então, neste caso, o gama-terro-3 leva isso em consideração, além daqueles esforços que são gerados na execução da obra. Por exemplo, quando você está trabalhando com o cimbramento do gama-terro-concreto, que você considera que estes cimbramentos estarão, por exemplo, em 100% em um pavimento, 50% em outro, 50% em outro, você considera que 100% no gama-terro-concreto. Você considera que um cimbramento está exatamente, uma escora exatamente embaixo da outra. Isso não é verdade. Essas escoras, em geral, estão deparadas, em relação ao cimbramento inferior. Isso gera pequenos discórtos localizados que ninguém considera, mas o gama-terro-3 está considerando situações como essa até mesmo.